Na última temporada, o Gede Frankfurt foi campeão alemão com o Ed Draper jogando como se fosse um dos melhores do mundo. Na atual, as coisas começaram mais lentas, mas estão melhorando. Com a bola de ouro chegando por aí, a gente se pergunta, tem chance de algum jogador da GG ganhar? Bem-vindos ao quadragésimo episódio do Modo Franquia com a Green Guará. E aí, amigos do BeatFoot, tudo bem com vocês? Muito obrigado por chegar aqui para mais um vídeo no canal. Bom, rapaziada, estamos aqui com o nosso elenco, em que um jogador em específico aqui no começo desse episódio vai receber um update. A sua face vai ser agora real, se liga. Bom, tá aí, rapaziada. Eu falei face real, não é real, né? Mas é personalizada e ficou muito maneirão o Tyler, hein? Se liga a face dele no detalhe aqui mais de perto, né? No The Tyler. Eu acho que as faces assim ficam muito mais maneiras, dão todo um realismo para a série. Mas enfim, vamos seguindo que hoje tem bola de ouro, só que antes disso, joguinhos aqui, belê. Na Bundesliga, a gente tá em quinto. Eu gostaria de ganhar o título mais uma vez, obviamente, mas não é a prioridade. Então, joguinho contra o Werder Bremen aqui, velho. Nosso time titular com o Tyler e Inácio Kabak Tuta Dumfries. O Lindström, o Pogba e um Kunku e o Draper. O Scarlett e o Simmons. Um segue fora de casa, uma vitóriazinha. 3 a 1, 2 do Lindström e um do Dumfries. Com isso, o jogo fala que o Frankfurt tá em fase sensacional. Já são 8 jogos sem perder na Bundesliga. Tamo engrenando, mas agora tem Copa da Alemanha contra esse time do Trevinho. E, aliás, tem o Reinier no seu time, olha aí que curiosidade. Tá emprestado ali, jogando no meio campo, pelo jeito. É isso mesmo? Enfim, é Copa da Alemanha. Perdeu, tá fora, então. Simulação de botãozinho, né, senhores? Bolinha ali na ponta pro nosso camaradadinho, que botou pro meio da área pro Scarlett chegar finalizando. É nóis, 1 a 0. Olha a jogada saindo ali na área, de pé em pé. Um passou pro outro pra chegar na finalização do Lindström. Foi linda jogada, 2 a 0. Boa, acabou. Avançamos de fase na Pokal, então. Maravilha demais. E pra completar, temos dois indicados aí, a melhor do mês na Bundesliga. Temos o Scarlettão subindo de overall aqui, mais uma vez. E aí, na próxima fase da Copa da Alemanha, a gente pega o querido Union Berlin, belé? Aliás, tanto o Dortmund quanto o Bayern já caíram. Confere, produção, é isso? Eita, é isso mesmo, rapá. Tá livre o caminho pra nós, hein? Por falar em caminho, olha os indicados, a melhor do ano. E o Scarlett tá lá, velho. Que loucura é essa, meu irmão? Não me entendam mal, o Scar tá brabo. Só que, cara, 87 de overall é meio baixo pra bola de ouro. E, além disso, ele não disputou a Champions. E, se fosse pra ter um indicado nosso, teria que ser o Ed Draper. Porque o que ele fez na última temporada lá foi um absurdo, né? Mas, antes da gente saber quem ganhou, o jogo contra o Dresden. E a gente mete 3 a 1, Doan, Inconcu e o Scarlett. E o Lindstrom foi o melhor do mês, cara, se liga. Ele que tem o maior overall do time aqui, ó. E tá com 6 gols e 6 assistências na temporada, nada mal. Mas, agora, voltamos pra Champions League. A gente já tá classificado, resta saber se vai ser em primeiro ou em segundo. Pra ficar em primeiro, tem que ganhar do Benfica aqui. Fora de casa, com o Ed Draper, suspense. Eu vou dar moral pro Couto aqui, né? E, na ala pela direita, aconteceu uma coisa curiosa. Porque, eu contratei o Dumfries pro lugar do Maitland Niles. Ele tinha 2 de over a mais. E 1 ano a mais, né? 31 anos contra 30. Eita, mas o Maitland Niles, mesmo na reserva, subiu 2 de over. E agora empatou. O que que eu faço, né? Tamo jogando fora de casa, senhores. E o outro jogo que a gente fez com o Benfica foi um 2x2 suado, não foi não? Acredito que sim. Dessa vez, o Scarlettão querendo provar que vale bola de ouro pra ele. Acho que é um pouquinho demais, né, mano? Acho que vai ganhar o Mbappé. Mas, enfim, a gente sempre tem aquela esperança no fundo do coração. E a pelota já está rolando. Começa a peleja. Olha o Lindstrom. Opa! Começaram caçando já o melhor jogador do mês na Bundesliga. Inacreditável, hein? Triste. Cobrei a falta rapidinho aqui, ó. Tentache tá de longe com ele, hein? Maluco bateu pro gol! Inacreditável, cara! Que que foi isso? Rapaz, tava de muito longe, velho. Na moral, isso aí é o que? Uns 35 metros. Mandou o tirambo, goleiro. Que isso aceitou, né? Foi meio que com força, mas meio que encobrindo o goleiro ao mesmo tempo. Um chute de muito longe, despretensioso 1x0. E o Job tá fazendo bem o seu trabalho, jogando muito. Que isso, rapaz? É o gol do mês aí, certamente, né? Não tem comparação, velho. Opa! Acabar aqui num bote espetaculoso. Lá no Scarlett. Já buscou o Edinho, achou. Vamos, Edinho. Tirou do primeiro. Que linda jogada, Edinho. Vamos, Edinho. Chegou. Não, cara, não. Olha o Couto lá em cima na qualidade de passe que essa aí ele não perdeu. A técnica continua. Maitland Niles no segundo poste para o Scarlett. Tirar a zaga. Cai na categoria do Couto aqui, ó. De cabeça abriu lá no Job. Job tabelando por aqui. Passou um, passou dois. Coutinho achou o Maitland Niles mais uma vez. O bicho tem sempre espaço por aqui, né? Tabelou. Botou no meio. É só fazer Couto de canhota! Tá lá dentro. Ele começou a jogada. Ele terminou a jogada. 34 anos. Veterinato. 74 de overall, mano. Tá rendendo ainda, se liga. É ele que organiza. Aí o Maitland Niles muito bem no apoio. Pedala. Bota pro Couto de canhota. Com categoria. 2x0 boa. Olha o Scarlett. Por aqui buscando o Edinho. Esse zagueiro aí já ficou pra trás uma vez. Ficou de novo. Edinho voltou na frente dessa vez. Não brinca! Edinho abusado, mano. Bagulho que ele tem uma agilidade muito forte, tá ligado? Tem aquele controle de bola junto ao corpo, assim. Que pra dar esses driblezinhos curtos, assim, é tranco. Isso é fácil. Zagueirão, segunda vez que fica na saudade. Dessa vez ele fuzila, sem brincadeira, assim. Driblinho extra na frente do goleiro. E tá 3x0 pra gente. Vamos passar em primeiro do grupo. Delícia demais. Bom, o time começou a temporada devagar, mas agora tá engrenando de uma forma linda, né? Pro segundo tempo eu vou até, acho que fazer uma loucura de trazer o Inkunku pro meio no lugar do Pogba. Aí o Pogba vai sair pra entrar aquele rei. Lembra desse moleque aqui que eu não sei de onde é que veio? Se é da base ou não é? Enfim, ele é canhoto. Meio é direita, joga na esquerda também. Deixa ele fazer uma graça por ali, beleza? Bola rolando. Olha o Joby. No Inkunku passou. O Meitlanais tá apoiando muito bem. Você tá maluco, velho. Ele quer a posição de titular de volta. Fez o Dibri, puxou pra canhotinha. Vamos, o Joby já fez um golaço hoje, deu uma pedaladinha de leves. Soltou lá no rei. Tem que mostrar se tu é toda essa majestade mesmo, meu rapaz. Chegou aqui pra trás. O Scarlett tá muito fora da área. Não tô entendendo isso aqui não, velho. Ele consegue abrir no Inkunku. Passa o Meitlanais. Ele merece dele, cara. Ele merece. Chuta daí mesmo, meu filho. Partiu, bateu, Alonso. Catou, voltou pro maluco. Briga, a zaga tira por ali. Olha o Araújo. Chega na ponta. Tá o Meitlanais já pra cima dele. E roubou. Cara, o bicho tá bem demais, velho. Ele vai voltar a ser titular. Não tem como não. Olha o Edinho. Pode ir pra cima desse zagueiro aí. Tem alguém lá no segundo pau. Ele chega pra cá. Tenta dibrar. Fez o dibre. Passou no meio de dois, Edinho. Que jogada. Olha o parceiro de canhota daí mesmo. Quero ver tu fazer o golaço de placa. Bateu pro gol. Bloqueado uma pena. Acabou. 3x0 pro GG Frankfurt. Uma vitória exemplar fora de casa. O time jogou muita bola. Foi tranquilo até. A gente cumprimenta o camaradinho ali. Tenho a impressão de que até a torcida do Benfica está aplaudindo aí. O time do GG Frankfurt, né? Quando o Gurilineu apareceu ali, a torcida foi... A loucura! E com isso, passamos em primeiro do grupo. Resta saber quem vai ser o adversário do mata-mata. Infelizmente, o GG Wolves foi pra Europa League. Mas a Atalanta também vai estar nas oitavas de final aí. E o melhor jogador do mundo foi anunciado ele! Scarlett, velho. Cara, eu nunca poderia esperar por isso aqui. É inacreditável, cara. É que tipo, o overall dele tá meio baixo, né? E nessa temporada, ele nem tá tão bom assim. A última que foi brabo. Que ele metia gol e ainda era líder de assistências, né? Brabão. Merecido, vocês acharam, mano? Eu achei meio bizarro, hein? Ainda acho que por merecimento era mais pro Draper. Mas beleza, né? Dali e Scarlett. O Dunfries tá falando que ele não quer ser reserva. Mas é o seguinte, meu parceiro. O Niles tá jogando uma bola absurda. Eu vou ter que deixar ele, né? Joga quem tiver em melhor momento, Belê. Voltamos pra Bundesliga, senhores. Pegar o Colônia fora. 2x2 com gols do Dunfries aí, né? E do Simons, do Edinho. Schalke 0-4 agora. No final, 2x0 pra gente. O Job e o Doan. E agora o Hoffenheim. Deu 3x2 pros caras, né? Lamentável. Com isso, a gente tá em quarto. A 10 pontos do líder, né? Do time lá do Toruloco. Defensores indicados. A seleção do ano tá ali o Inácio. Enquanto o Gurulineu chega à marca de 200 vitórias na carreira. Já chegamos, então, ao ano de 2028. É hora de renovar contratos. O Coutinho, por mim, se ele quiser ficar mais um tempo. Sem problema nenhum, né? Não quer. E o querido Arnoldo aqui também, né? Só tem que abaixar o salário um pouquinho, né, parceiro? É, pode ser, pode ser. Também vou renovar com esses dois moleques da base aqui, beleza? E por falar em base, aquele Victor Nilsson, dinamarquês. Já pode subir pro time principal ou fazer isso, né? Ele tem 16 anos. Olha a cara de 16 anos dele ali. Parece um pai de família, velho. Ele tá ali como uma grande promessa, né? Pode ser um grande jogador. Vou mandar ele por empréstimo aqui, se possível. E saiu o sorteio da Champions. Nas oitavas pegaremos a Roma, hein? Acho que demos um pouco de sorte. Mas os caras estão com um time bem interessante. Se liga, tem o Rice ali, o Pulisic, né? Todos com overall alto. O Grealish também. O Brian Gil, craque. Tá ali o Espósito. O Fabinho. O Fábio Carvalho. Tá embaçado, velho. Enquanto isso, janela de transferências rodando, né? O United, que é o Draper, mas não sai de forma nenhuma. E agora foi anunciada a seleção do ano da UEFA. Tá ali o Scarletão, né, velho? Bola de ouro. Ederson, Hakim e Rubem Dias com o Dey Cancelo. Deyong, Bruno Fernandes. O Ed Draper, o Job e o Scarletão. Metemos três, hein? Mas depois dessa pausa, vamos pra Bundesliga novamente com o jogo contra o Stuttgart. Time completo no Simulation 3x1. Edinho, Draper e Scarlet. Próximo jogo já é contra o Bayern de Munique, que eu jogaria normalmente, né? Mas estamos simulando a Bundesliga e perdemos por 1x0 o gol do Barnes. Com isso, a gente continua em quarto, mas o título já era, né, velho? Muito difícil. Mas tudo é possível. O RB Leipzig também perdeu, né? O técnico deles tá ali. Bem triste, lamentável. O cara tá sofrendo, claramente. Olha o totão da massa aí, velho. Ele quer comprar o Inácio. Mas, cara, muito essencial ele pro time. Não sai de jeito nenhum. A janela de transferências fecha em uma hora. Eu tenho dinheiro pra gastar aqui, ó. Não é muito, né? Eu não planejava comprar ninguém, não, cara. Mas eu comecei a olhar na minha lista aqui e cheguei no Herrera. Que é um cara que poderia jogar no lugar do Pogba, de repente. Que o Pogba tá naquela, às vezes, meio ruim, assim. Não consegue jogar direito, né? Eu já tinha olhado o Herrera há um tempo atrás. Se não me engano, foi pra Atalanta. E acabei não contratando. Dessa vez, de repente, né? Por 32 milhões. Ele tem 30 anos. Poderia chegar. Os caras querem o Pogba, justamente. Não, não quero trocar. Ofereci 32 milhões por caridade. Eles querem 35, o problema é que se eu pagar 35, eu acho que eu não tenho grana pra salário. Tentei baixar pros 34 ali. Fechou, então. Yangel Herrera, ex-jogador do Manchester City. Cara, o máximo de salário que eu consigo pagar pra ele é 75 mil. Eu acho que tá bem pago. Ofereci 65 pra ver se sobra uns dois trocados, umas duas moedas ali, ó. Eles aceitaram na hora. Então, o Yangel Herrera, de última hora, é o novo jogador do GG Frankfurt. Aí, agora, a janela de transferências, de fato, fechou. Só contratamos o Herrera e eu mandei esse rei por empréstimo lá pro Norwich. Eu tava olhando as transferências aqui, velho. Vocês lembram do Adriano Borges que a gente revelou na base? Acho que foi da Atalanta, tô enganado. Foi vendido pro Bilbao por 100 milhões. Olho nele, hein. E aí, a princípio, o Pogba continua sendo titular. Mas se eu quiser tirar ele daqui do meio campo, agora tem o Arnold e o Gotts, que já estavam aqui há bastante tempo, mas com o overall mais baixo. E o Herrera com o overall mais alto, né. O problema dessa janela foi não ter conseguido emprestar o Victor Nilsson. Porque se ele fica no banco, o potencial vai pro escambau, né. Se ele não jogar, é complicado. Eu vou tirar o açouro do banco, pelo menos, deixar o Nilsson ali. Quem sabe ele entre num jogo ou outro, né. Mas seguindo o baile, aqui na Copa da Alemanha, a gente vinha simulando contra times mais fracos aí, né. Passamos até as quartas de final pra enfrentar o Nyon Berlim. Agora o bagulho ficou sério. Então esse jogo aí, certamente, jogá-lo o Emos. É lá no Green Guarapark. O mosaico da torcida tá com o logo antigo do Frankfurt, né. Mas isso aí depois a gente arruma. Tá aí o caminho pra final. E a gente vem com o Tyler Inácio Kabak-Tuta. Lindstrom Pogbaim com o Kui Niles. E o trio SSD. Partiu, ganhou. Tamo nas semes, hein. Olha o Inácio. Quando ele desce aqui pela esquerda, ele faz igual ao lateral esquerdo. Na moralzinha, ele poderia jogar tranquilamente na lateral se ele quisesse. Vai varando pro meio. Pode fazer uma assistência maravilhosa. Pro Ed Draper chegou finalizando o Rolove. Olha o Meitlan Niles tá jogando muito, parceiro. Chegou o Ed Draper. Puxou pro meio. Pra canhota. Pra direita. Pode finalizar em cima do camarada, mas ele vai ganhar de cabeça por aqui. Brigou por ela. Tá com ela ainda. Botou no meio. Tira a zaga. Caiu no Inconcu. Vai de longe. Finalizou. Rolove. Olha o Edinho. Tabelou com o Edão. Recebeu uma. Fuzilou. Mandou pra fora. Começam a mil, velho. Só que o gol não sai, né. Quando o Edinho e o Edão ali tabela, não sai coisa boa sempre. Bom, primeiro tempo a gente martelou, martelou, martelão. E não saiu nada. O Pogba vai levantar a mãozinha pra substituição. Vou meter o Herrera ali, beleza? É a estreia dele. Vamos lá ver o que que acontece. Ó, saída de jogo o Edinho gosta, mano. Ele gosta de meter as correrias aqui. Se liga. Já meteu na frente. Escapou do primeiro. Escapou do segundo. A falta não veio. Edinho tá na área. Tá sem ângulo. Vamos, Edinho! Que gênio, velho. Golaço de placa. E me lembrou aquele gol do Romário pelo Flamengo, parceiro. Não tanto pela jogada, mas pela finalização. Cavadinha sem ângulo. Se liga. Que que é isso, cara? Se eu não tô enganado, já é a terceira vez que aqui no Frankfurt ele faz um gol logo na saída de jogo. O bicho é monstro nessa jogada. 1 a 0 pro Gede Frankfurt. E esse também é futuro candidato à bola de ouro, hein? Olha o Job. Deixou um camarada no chão. Vai de longe de novo, meu filho. Chegou, caprichou. Dessa vez o goleiro tava ligadaço. Olha o Herrera com a bola pela primeira vez. Seja bem-vindo, meu parceiro. Botou no Draper. Draper no Simons. Simons pro gol. Olha o Herrera ganha de cabeça. Incuncú nela. Meteu no Scarlet. Meteu na frente. Azaga abriu. Scarlet caprichou. Golaço. Só golaço hoje, parceiro. Faz um gol normal. Não vai valer, tá? A movimentação ali do Edinho. É. E do Edinho e do Herrera. Valeu quase como uma assistência. Porque na medida que eles vão correndo pra área, os zagueiros vão marcando eles. Vão deixando o caminho aberto pro Scarletão. Bola de ouro. Fuzilante pra fase 2x0. Boa. Aproveitar que o jogo tá ganho. Vou tirar o Scar e meter aquele moleque da base. O Nielsen, beleza? Vamos ver qual é a dele aí, né? Dando chance pra molecada com sangue green guaraniano. Olha o Niles. Puxou na lateral. Vem buscar alguém aqui no meio, pô. Não, não dá pra todo mundo se enfiar na zaga, não, pô. Chega mais aqui. É o Nielsen. Já dominou. Fez o giro. Calma, meu filho. Conseguiu botar no Herrera. Boa. Olha o garoto Nielsen na cara do gol. Chutou mal demais, parça. Olha o Herrera com ela. Botou o Nielsen pra correr o Edinho. Edinho na cara do gol. Não tem como perder, não, hein? Tem como não, hein? Edinho cavou. Perdeu. Perdeu. Triste. Mas a torcida vibra. O G de Frankfurt está na semifinal da Pokal, hein? Passamos, então, e a semifinal será contra eles, né? Toro louco e companhia limitada. Mas agora voltamos pra Bundesliga rapidão. Pegaremos o bom time do Gladbach. O jogo é em casa. A gente empata em 1x1 com o gol do Ed Draper. Querendo ou não, a distância pro líder caiu pra 9 pontos, né? Delícia. Bora no jogo contra o Hertha Berlin. E a gente mete aí... Ah, time. Poxa vida, hein? A gente tá com o time completo sempre, pô. Pegar o Leverkusen agora é pedreira. E com força máxima, 4x2. Aí sim, hein? Scarletão, Draper duas vezes. E o Scarlet também, na real. Com essa sequência, a gente subiu pro segundo lugar na Bundesliga, né? Nesse momento, a vantagem do Leipzig caiu pra apenas 7 pontos. Já tô acreditando de novo. O Edinho, o Simons, subiu pra 16 gols na temporada. O Scarletão tá com 15, Draper com 11. O Job e o Edinho, quase 10 assistências cada um. E assim, a gente vai ficando por aqui no próximo episódio. O mata-mata de UEFA Champions League. Espero ver vocês lá, beleza? Um grande abraço. Falou! Falou! Falou!